Nesse sábado, a gente viu que o Dana White Contender Series, aquele evento de entrada, no meio de semana que bota jovens valores do circuito regional dentro do UFC, começou a dar frutos. Porque o Alex Pérez, que surgiu lá em 2017, foi o primeiro dessa galera a já disputar um cinturão mundial. De lá pra cá, foram seis vitórias em sete lutas. Detalhe, na última rodada, ele nocauteou o duro veterano Jussier Formiga, o único que até hoje venceu o campeão dos moscas, Davidson Figueiredo. Então, até pela qualidade do adversário, um wrestler de alto nível, o brasileiro não era tão favorito assim no Fight Night de ontem. Tava pagando dois e alguma coisa pra um. Pouco se você considerar que o Pérez foi nocauteado no primeiro round pelo Joseph Benavides, e a desgraça que o Davidson causou na vida do mesmo Benavides. O americano até que começou bem em pé, né? A guarda baixa e o estilo 100% heterodoxo do Davidson me causam calafrios, porque às vezes o cara defende com o queixo. Mas um, o cara tá no exato auge, a confiança tá na lua, ele arrisca sem o menor pudor ou entrave. E dois, ele é muito forte, contundente e resistente pra essa categoria. De novo, deu aquela impressão que ele não pode ser machucado e qualquer coisa que lança é um deus nos acuda no outro lado. É quase um ciborgue, uma espécie de T-800, o exterminador do futuro do MMA. E aí vem o ponto 3. Além do físico e do psicológico, o cara tem muito recurso técnico. E ontem a gente viu um jiu-jitsu top de linha. Quando o Pérez ergueu a sua perna esquerda pra levantá-lo no single leg, sem pensar, imediatamente ele se jogou pra trás dando uma tesourada. A intenção ali era aplicar uma chave de tornozelo exatamente como o japonês Ryu Shonan aplicou em Anderson Silva no Pride. Pérez se desvencilhou, acabou por cima, mas no embolar ali no chão, deixou o pescoço e a pressão foi tamanha na região que ele sequer conseguiu esboçar a defesa da guilhotina. Exatos 1 minuto e 57 segundos de trabalho, o Davidson nem suou na sua primeira defesa de cinturão. Foi tão simples e, repito, contra adversário de nível que Dana White já até marcou a próxima e vai ser em 21 dias. Acontece que o russo Piotr Jan tá com problemas pessoais não divulgados e a luta com o Aljamã Sterling vai ser adiada. E como o UFC 256 do próximo dia 12 já havia perdido Amanda Nunes vs Megan Anderson e tanto o Davidson Figueiredo quanto o Brandon Moreno venceram suas lutas ontem no primeiro round, vão fazer o brasileiro contra o mexicano, que vem de 4 vitórias e 1 empate nas últimas 5 lutas e também é duríssimo. Aliás, tirando os tempos de torneios lá nos primórdios, esse será o retorno de um campeão mais rápido na história do Ultimate. E tem mais, Cody Garbrandt, ex-campeão dos galos, que era o adversário original do UFC 255, não foi esquecido e nem será deixado de lado. Abre aspas, Alex Pérez foi apenas alguém que deram pro Davidson pra construírem ainda mais a nossa luta. Vou nocauteá-lo no primeiro ou no segundo round. Estarei pronto em março. Ou seja, nessa pegada, topando desafiantes de baciada a granel, em questão de 4 meses, Davidson pode já ter 3 defesas de cinturão e se consolidar como o campeão mais assustador e intocável da empresa. Afinal, qual outro pode chegar a 4 vitórias em 2020? Como bem disse meu amigo Lucas Carrano na resenha de sexta-feira, ele ainda tem o poder de salvar a combalida categoria até 57kg, que parece estar eternamente na corda bamba, negligenciada, com atletas top sendo cortados sem pestanejar. Mas com um brasileiro dominante, poderoso ali, ativando um mercado importante pra empresa, há mais interesse na manutenção. Porque vale lembrar que desde dezembro de 2015, quando o Rafael dos Anjos nocauteou Donald Cerrone, um homem brasileiro não defendia um cinturão do UFC. Acho inclusive que outros caras com o perfil do Cody Garbrandt vão tentar a sorte com 57kg no futuro. E nessa batida, já já vai abrir a brecha pro Davidson começar a falar em duplo campeonato, mirar o cinturão dos galos. Aliás, por que não projetar os retornos de Henry Cerrudo e Demetrius Johnson em algum ponto? Eu ouvi dizer que o UFC tava com dificuldades em meio à pandemia. Ah, e detalhe, com apenas umas 4 vitórias que ele pode alcançar até o final do ano que vem, ele bate recorde histórico, que parecia inalcançável do próprio Demetrius Johnson. Claro, o MMA é o esporte mais ingrato e imprevisível do mundo. O Cody Garbrandt, que não é mais aquele, e o Brandon Moreno são de verdade, podem complicar. Mas a facilidade com que vem lidando com seus concorrentes permitem, sim, esse tipo de projeção para o futuro do Deus da Guerra. Acho que nasceu uma estrela. Pessoal, estamos entrando na última semana de novembro. Vai ter sorteio de luva vermelha do Bellator e 10 camisas do sexto round pros membros do canal. Semana que vem também tem a minha aula sobre comunicação no YouTube, todos os bastidores, os detalhes desse cenário. Então ainda dá tempo de virar membro do sexto round e ter esses, entre outros, benefícios. É só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Como sempre, esses foram apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa atuação maravilhosa do Davidson? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. E também falei sobre a duríssima derrota do veterano Maurício Shogun pro escocês Paul Craig. Eu não gosto muito de fazer esse papel, mas tô aqui pra compartilhar o que eu acho, né, de forma crua, sem muito filtro com vocês. Então tá tudo no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.